É lindo, é lindo sim Uma linda mansão dourada, toda cercada de jardim Os muros são de jaspe, eu nunca vi coisa linda assim Suas ruas são de ouro, brilhantes que não tem fim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim As portas serão abertas, na hora certa ele vai descer Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei E quando chegar no céu serei o primeiro a dizer assim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim Um lindo coral de anjos e querubins eu irei louvar O nome de Jesus Cristo que no jardim esperando está E neste meu louvor para o meu Senhor eu direi assim É lindo, é lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo sim É lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo, é lindo o lugar que Deus preparou para mim É lindo o lugar que Deus preparou para mim